E aí, rapaziada, é assombrado ou não é? E aí, seus Joe! Eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, rapaziada, estou aqui na Casa das Abelhas. E eu vim, rapaziada, testar o aparelho que chegou para mim, que é o aparelho de eletromagnetismo. Para quem não conhece, é um aparelho que mede a intensidade do sinal que está no local, entendeu? Se tem uma energia ou se está com eletromagnetismo alto. Que nem se tiver, rapaziada, uma entidade no local, esse aparelho vai disparar, rapaziada. E, ó, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like no vídeo. Que, rapaziada, eu vim sozinho no local. Ali já está a casa, rapaziada. Eu não falo muito não de local, parece que deram até uma gradeada aqui. E eu vim sozinho, rapaziada. Aí, rapaziada, a casa. Para quem não sabe, rapaziada, num vídeo que tem que é o card que está aparecendo aí, nessa casa veio eu e o Maicon. Hoje ele não veio comigo, porque ele está fazendo outras coisas. Então, rapaziada, a porta começou a balançar. E aí eu falei para o Maicon, falei, Maicon, vou ver se eu arrumo o aparelho tudinho. E, na verdade, rapaziada, eu não arrumei. Eu ganhei o aparelho. Eu não comprei. Eu falei no começo do vídeo que eu comprei, mas eu não comprei. Tem um senhor que ele estava vendo meus vídeos, que ele assiste. Ele é inscrito aqui do canal, não vou falar quem que é. Também ele nem canal ele tem. E ele pegou e entrou em contato comigo. Aí ele pegou e me mandou o aparelho, rapaziada. O aparelho é esse aqui, rapaziada. Você entra no local, se as luzinhas da ponta dele começar a chegar no máximo. E pode saber, rapaziada, que no local não tem coisa boa, entendeu? E vamos entrar, rapaziada. Vamos testar o aparelho nessa casa. Que eu sei, rapaziada. Essa casa é assombrada. A porta ainda está ali no chão, rapaziada. E a casa aí, ó. Você é louco, pai. Vamos entrar com o aparelho, rapaziada. Para nós testar. Ver se essa casa é assombrada ou não. A porta está aí, ó. É louco, filho. Como vocês podem ver, ó. Não tem nenhuma linha amarrada, ó. Tem nada. Tem gente, rapaziada. Vou desligar o aparelho aqui. Tem gente que comentou no vídeo. Ah, isso é uma linha aqui. Não sei o que. É que eu apaguei o comentário. E nem falei nada também. Não é linha, rapaziada. Por causa que eu não quero fazer esse tipo de vídeo enganando vocês, entendeu? Eu é realidade mesmo, entendeu? Aí a porta. Não tem linha nenhuma aqui. Nada. Aí a casa. Vamos ligar o aparelho aqui, rapaziada. Com licença. Barulho ali, mano. Ó. Já subiu dois, ó. Ó o maribundo, ó. É, rapaziada, aqui é. Mas veio a noite, rapaziada, nessa casa. Ó o maribundo lá. Ó. Aparelho já. Ó. Não tô mexendo em nada, tá? Tá normal o aparelho. Vamos ir no fundo dessa casa, rapaziada. Porque ali no fundo ali é meio cabuloso, entendeu? Opa. Achei que tinha alguém lá na minha moto, ó. Certo. E, rapaziada. Os vídeos, toda vez que eu for visitar a casa abandonada, eu vou com esse aparelho, rapaziada. Porque, rapaziada, tem gente que vê que a gente tá tentando fazer o conteúdo, entendeu? Sem ofender ninguém, entendeu? É isso que eu faço no meu canal, rapaziada. Ó ali o fundo ali, rapaziada. Tamo chegando. E o aparelho. Ó o aparelho. Tá um só. Uma luz só. Se tiver alguma coisa, rapaziada, essas luzinhas aqui vai subir. Vamos entrar por ali. Tomara que essas maribundas, esses bichos ali, não pegam a gente. Que o dia que eu vim aqui... Aí, ó. Olha só a caixa de abelha, filho. O dia aí, rapaziada. Rapaz, você é louco ali. Não dá pra entrar, não. Porque eles maribondos vão encher o saco, cara. Eu quero entrar lá pelo fundo pra nós medir o eletromagnetismo dessa casa, entendeu? Porque barulho aqui, você escuta. A câmera não pega, velho. Ó o banheiro ali, ó. Aí, rapaziada. Vamos entrar por aqui. Bem de boa pra esses maribundos não pegarem a nós. Ali, ó. O aparelho já subiu pra... Olha lá, dois, ó. É louco. É louco. Tem alguém aí? Ó, parou no I2, ó. É louco, filho. Se tem entidade, eu não sei. Mas é cabulosa, né? É louco, filho. Ó a árvore que nasceu lá dentro, lá, rapaziada. Nossa senhora, cara. Quatro, velho. Ó. E aí, rapaziada? É assombrado ou não é? Aí, ó. Quatro. Travou o aparelho, ó. Travou. E aí? Como que vocês viram aí, rapaziada? Travou o aparelho. Travou. Tá travado aqui, ó. Vou ligar de novo, ó. Vou ligar onde eu tava. Vou ligar aqui onde eu tava, rapaziada, ó. Travou o aparelho, velho. Travou. Queria entrar aqui. Olha o maior pano de maribondos que tem ali. Você é louco, pai. Tá maluco. Aí, ó. Sai e abaixo, ó. Ó. Baixou um. Ó. Baixando. Não tem interferência com a câmera, tá, rapaziada? Não tem interferência nenhuma com a câmera. Ó. Baixou de novo, ó. Tem que pegar. Baixando daí. É louco, pai. Ali, ó. Tem maribondo, ó. Olha. O aparelho tá mexendo, ó. Você é louco, pai. Se é assombrado, eu não sei, entendeu? Que nem, rapaziada. Esse aqui... Vou desligar o aparelho aqui. Que nem, rapaziada. Essa casa aqui, eu não sei quantos anos ela tem, entendeu? Não sei quantos anos ela tem, rapaziada. Mas o vídeo, rapaziada, é esse. Testando o aparelho nessa casa abandonada. Porque nós veio aqui à noite e... Rapaziada, você é louco. Coisa boa não foi, não. Muito barulho é que a câmera não pega, entendeu? Veio eu e o Maico, rapaziada. E aquela porta ali, ó. Caiu. Na hora que o Maico pegou, foi a porta, caiu. Aí ele pegou e passou por ela, entendeu? A gente falou que foi ele que derrubou a porta. Ele não derrubou a porta, rapaziada. O barulho ali no mato. Tá maluco, filho. Ficou vazado aqui. Olha o tanto de ma... Olha o mato, rapaziada, ó. Tá escurecendo já, rapaziada. E o aparelho é esse aqui, rapaziada, ó. Entendeu? Não fui eu que fiz esse aparelho. Eu não comprei. Eu ganhei, entendeu? O rapaz que me mandou, ou o senhor... Aí eu mandei o endereço tudinho pra ele certinho e veio. Eu achei que nem ia vir, entendeu? Depois ele me mandou o... O código de rastreio. Ele falou, não, vou mandar o código de rastreio pra você. Aí veio, rapaziada. Eu nem botava muita fé. Vamos testar mais uma vez ali, rapaziada, ó. Onde a porta caiu, entendeu? Ela tá no chão ainda. Não veio ninguém aqui. Porque ninguém sabe onde é o local, rapaziada. Ó. Dois. Aquela hora subiu dois. Sei que vocês viram no começo do vídeo aí. Ó. Tá dando aquela abaixada. Cabuloso, hein? Opa. Na hora que eu vou filmar... Na hora que eu vou filmar outra coisa, rapaziada... Ele é... Levanta. Na hora que eu vou filmar outra coisa, rapaziada... A luzinha sobe, ó. Tá em três, ó. Vambora daqui. Cê é louco, filho. Nossa, velho. Parece que tem alguém seguindo a gente, rapaziada. Cê é louco, filho. Mas é isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal. Vou desligar o aparelho aqui. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Eu vim sozinho. Testar o aparelho. Eu vou trazer agora uns vídeos diferentes no canal. Cês já sabem disso aí. Eu testei o aparelho nessa casa. Vim sozinho. Vim com mais ninguém. Mas eu vou deixando o vídeo por aqui, rapaziada. Fui. E aí Legenda Adriana Zanotto